Quarto prêmio, Jeep Renegade, dividido entre três contemplados e uma contemplada daqui da cidade de São Lourenço, está aqui do meu lado. Adriana, fala pra mim, como é que está sendo pra você colaborar com o Hospital do Câncer? Ainda está trazendo um prêmio desse de mais de 20 mil reais pra sua vida. É muito bom poder ganhar o prêmio e poder ajudar as pessoas que estão precisando disso. Eu trabalho na área, eu sei, com precisão, o pessoal tem que sair de madrugada pra ir pra outros lugares pra poder, né? Então tem que ajudar, é, no atendimento, então tem que ajudar. Essa aqui que... Que incentivou? Que não, que escolheu. Eu confiei no meu coração, eu sei que a vó ia ajudar a irmã, a filha, aí eu peguei e escolhi qualquer um. Eu nem pensei duas vezes antes de pegar. Ah, eu não acreditei, não acreditei. Nossa! Eu sabia que a vó ia ganhar um dia. Você que está querendo aí adquirir as melhores verduras, as melhores frutas da cidade de São Lourenço, é só vir pra cá, o de Frutas de São João, né, João? Frutas e verduras todos os dias, Super Minas Cap também. É isso aí, vem mudar de vida com a gente. E a Camila está com mais um Contemplado do Super Minas, confere aí. É isso aí, Rodrigo! E aqui em Campestre, quem está levando 24 mil reais desse prêmio é a dona Irassema, está aqui comigo ela e o esposo João Bosco. Eu quero saber qual é a alegria de receber esse prêmio. Nossa, eu fiquei muito emocionada, parece que eu fiquei até meia boba, sabe? A gente compra pra ajudar o hospital, porque eu tenho maior amor nas pessoas, sabe? E a gente realiza o sonho também, né? Eu tenho muita vontade de fazer uma área aqui, em rua de casa. Eu lavo roupa no sol, eu não tenho vergonha de falar. Agora vai lavar roupa na cobertura. Agora, agora fizer a cobertura, agora não vou ficar no sol mais. E essa equipe de Campestre é animada ou não é? E a Ilza foi a pé quente da vez, né Ilza? Sim, você compra o Super Minas Cap, ajuda as pessoas que necessitam do Hospital do Câncer e ainda ganha prêmios. É dona Irassema, agora chega de lavar roupa no sol, né? É a última vez, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser a última vez que Deus abençoa vocês tudo, viu? Vale a pena. E tem gente dividindo esse prêmio com a senhora. Eu tenho gente dividindo esse prêmio comigo. Ô, Rodrigo, eu quero ver essa pessoa. Mostra aí pra nós, Rodrigo. Mostra aí pra nós, Rodrigo. Muito bem, Camila, estamos chegando aqui então na cidade de Lambari, na casa dessa moça super simpática aqui, que é a Josiellen. Ela tá trazendo pra casa um prêmio de 24 mil reais. Tá dividindo aí o prêmio com mais dois contemplados. Nem esperava, é um dinheiro que eu nem esperava, né? A gente fica muito feliz em ganhar esse prêmio e ajudar o próximo, né? Saber que a gente tá ajudando, né? Um pouco, mas a gente ajuda. Vai guardar o que tiver que guardar, vai fazer a festa da filha. Vou ajudar, né? Meu marido pra fazer a festa da minha menina. Porque é um dinheirão, né? Fazer uma festa de 15 anos gasta muito. E a outra parte eu vou deixar guardado, porque a hora que a gente precisar tem um dinheiro lá guardado, né? E olha aqui ele, o Tadeu do Papelão. Já foram 26 prêmios aqui em Lambari, Terezão. Isso. E vai inteirar mais. Quanto mais procurar o Tadeu do Papelão, vai ganhar com ele. Tem que ir tentando. Um dia a sorte chega. Chegou pra mim sem esperar, pode chegar pra qualquer um, né? Mesmo que você não ganhe, mas pode ter certeza que o hospital tá ganhando. Vale a pena comprar e se não ganhar, tá ajudando o hospital do câncer. Que é o que mais nós precisamos no mundo, é ajudar os próximos. Ajudando quem precisa e nós que trabalha também.